Esta aqui é a sala de crença religiosa e magia negra onde temos diversidade de peças. Eles tinham muito medo de enfrentar uma determinada mulher então eles recorriam muito à botânica. Há mulheres que têm problemas sérios neste campo. Eles não conseguem se expulsar porque estão casadas no turno. Esta panela é composta de 370 cadeados que foi resgatado nas mãos de um quimbanero oriundo de RDC onde algumas pessoas iam fazer as suas práticas maléficas. O pau cabinda é um estimulante sexual. Ao irmos tirar isto na floresta sobretudo para o sexo masculino, as mulheres não. A pessoa deve despir a roupa e dobrar os joelhos e bater as palmas. Estamos em frente ao Museu Regional de Cabinda. Vamos entrar no Museu Regional de Cabinda obviamente para podermos visitar e também bebermos mais um pouco daquilo que são os arquivos históricos desta província de Cabinda. Para conhecer a história da província conhecer a província na sua essência é bom sempre fazer uma visita ao Museu Regional de Cabinda. No entanto, nós estamos a fazer isto agora. Boa tarde. Boa tarde, mãe. Como está? Bem, obrigada. Eu sou a Maria Leonor de Almeida guia principal do Museu Regional de Cabinda e chefe do Departamento de Educação e Animação Cultural. Muito obrigado, mãe. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, mamãe. Este é o Museu Regional de Cabinda. Este edifício é um edifício de construção holandesa do século XIX. Antes de ser considerado como museu funcionou como Tribunal de Comarca de Cabinda funcionou também aqui a direção da Voz Cabinda atual emissão, a Rádio Nacional e após a independência funcionou aqui a Organização da Defesa Popular entre parênteses ODP, Casa Militar e tornou-se um museu desde o dia 18 de maio de 1986. Sofreu de uma obra de reabilitação e foi reinaugurado em 10 de setembro de 2014 pela ministra Rosa Cruz Silva. E temos um total de 606, três peças museológicas repartidas no depósito e nas exposições. E a mesma instituição do museu está localizada na rua Rui de Sousa, que é esta rua, é o nome atribuído ao primeiro navegador português que desembarcou em Cabinda em 1941. Esta é a nossa primeira sala de recepção do Museu Regional de Cabinda, onde temos as primeiras imagens da cidade. A cidade de Cabinda, na outrora, era assim, depois aqui em Rui. Vive na Europa, América ou Ásia. Está a pensar em visitar Angola, procurando um local tranquilo e com conforto. Durante uma semana, um mês ou o tempo que desejar, oferecemos-lhes uma hospedaria com conforto e apartamentos equipados com todas as condições para que se sinta totalmente à vontade. Os nossos preços são altamente acessíveis e se mencionar que viu o anúncio no Vlogs do Primata, terão desconto considerável. Localização, Condomínio Jardim do Éden, Lote 8, Rua do Rio Kwanza, junto ao Parquinho. Contactos, mais 244-929-91-2100. WhatsApp disponível, e-mail, dccangeral, arroba de e-mail.com. Ligue agora. Atenção Angola, temos para si, as melhores cortinas, cobertas, lençóis, forros de sofá, tapetes, iluminárias para decoração, efeitos de parede, relógios 3D e muito mais. Produtos de qualidade para todos os bolsos. Temos preços para grossista e para quem venda retalho. Estamos localizados em Luanda, no desvio do Zango, no sentido para quem vai ao Calumbo, no segundo portão do ex-Superbazar, loja número 1, a ponto tomar, comércio e indústria. Ligue agora ou puxa no WhatsApp. Mais 244-940-33-50-36. ou ligue para 244-957-80-63-96. Se disser que viu o anúncio no Vlogs do Primata, terás um desconto considerável, com a ponto tomar e sua alegria. Temos aqui, é uma exposição fotográfica, onde temos alguns anciãos que colaboram conosco diretamente e são elementos peritos na matéria cultural. Mais além, temos o mapa geográfico atualizado da província de Cabinda. Pode ver. Constituindo os quatro municípios de Cabinda. Cabinda tem quatro municípios? Tem quatro, sim. Este é o mapa geográfico? Geográfico atualizado. Atualizado a nível de Cabinda? De Cabinda. Então, esta é a sala de recessão, a primeira sala do Museu Regional de Cabinda. Agora, vamos dar a sequência mais além. Temos aqui esta escultura, mintade. É uma escultura antropomórfica em pedra que representa a cultura do norte de Angola, Luiz Gizaire. Ele está aqui como protetor e observador da sua respectiva família que vamos encontrar na primeira sala da recessão, portanto, na primeira exposição do Museu Regional de Cabinda. e temos um total de três salas de exposições. Temos a exposição mintade, representando a cultura do norte de Angola. Temos a sala do acervo etnográfico de Cabinda, onde abarca a vida econômica, a crença religiosa e o poder político tradicional. A terceira sala de exposição é da floresta de Mayombe, de forma limitada. Esta é a sala do acervo mintade, que são esculturas antropomórficas em pedras, representando a cultura do norte de Angola, Luiz Gizaire. As mesmas foram recolhidas na região de Nokia. Então, as mesmas esculturas eram consideradas como deusas. Deuses, na altura, temos aqui as outras que representavam tanto a fertilidade, outros também trabalhavam no sentido de afugentar os maus espíritos. Não é? Então, são da família mintade, são esculturas do mesmo gênero, mas diversificadas. Cada um tinha a sua função, mas eram todos considerados como deuses, na altura. E eram peças que eram cativadas dentro das casas, de forma clandestina. Somente o dono da casa é que conhecia onde podia colocar a mesma escultura, representando deuses. A seguir, temos aqui a sala da vida econômica, onde vamos entrar. Esta é a nossa sala da vida econômica, que faz parte também do acervo etnográfico de Cabinda. dizer que a sala da vida econômica começa daqui até mais além. Dizer que os nossos ancestrais viviam da agricultura, pesca, caça e outras artes. Então, esta sala é que representa a vida econômica. Mais além, temos o nosso petróleo bruto, que é uma economia também da terra ou do país. na outra hora eu ia com os visitantes no laboratório do Malongo. Nós já temos o privilégio de termos aqui enloque. Então, isto tudo representa a vida econômica, a agricultura. Aqui temos o homem caçador, aqui temos uma mulher camponesa, para dizer que também faziam, se dedicavam muito na agricultura. É por isso que esta sala é a sala da vida econômica, que começa daqui até mais além. Esta aqui é uma rodilha tradicional, feita de folhas secas de bananeira, representando algum provérbio, que diz que, significa que esta rodilha representa os problemas. Problemas que acontecem às vezes nos lares, entre o casal, ou no seio da sociedade, ou no seio da família. Porque a mesma rodilha não tem uma postura fixa. Se colocarmos desta maneira, depois de carregarmos a carga a longa distância, tarde ou cedo vamos querer virar uma outra posição. Então, ele retrata de problemas, ou de situações difíceis que nós temos, nos deparando na vida cotidiana. Em Katamukokondó, em Babelangá, em Nhalukanga. Problemas. Mambo. E este pilão serve para quê? Esta aqui, nós já tínhamos uma rapariga xicumbe aqui. Dizem que depois de uma menina entrar na casa de tinta, não é? Faziam algumas cerimônias. Ela tinha que aprender como pisar, tanto pisar o dendém, ralar a sacafolha, e como pegar a enxada para se dedicar na agricultura. Isto é para aprender os trabalhos de campo e os trabalhos de casa. Tanto, há um dado momento em que a menina tinha que aprender esses trabalhos. na idade compreendida de 15 a 14 anos, nós já tínhamos este objeto aqui, mas ainda está, tanto na província de Huila, porque quando levei a exposição naquela província, em mês de julho, aquilo ficou, então o governo está para buscar e a fim de colocarmos na exposição. Então, isto representa, tanto, um ato da preparação quando a menina entra na casa de tinta. Ensina-se como plantar a mandioqueira, como pisar a sacafolha, como ralar a sacafolha, é para dizer que quando for ao casamento, deve começar a fazer esses trabalhos domésticos. E não se esquecendo de se dedicar à agricultura. Obrigado, mãe. Obrigado. E aqui, o que significa? Esta aqui, é, tanto, é uma senhora que representa o trajo africano das cabindas, das mulheres cabindeses, não é? E ela está vestida de trajo mbocuna. Este é o trajo mbocuna, que, noutrora, as senhoras, a nível de cabinda, usavam. E as três tranças que ela carrega na cabeça são tranças históricas, representando os três reinos que constituíram o território de cabinda. É Macongo, Mangoyo e Maluango. Também representando as três versões que mais se importavam no casamento tradicional, que são as seguintes. Alimentação, procriação e o vestuário. E também representa a constituição da família europeia. Porque os europeus dizem que a construção de uma família é somente do esposo, esposa e filhos. Muito bem. Obrigado, mãe. E aqui, o que é que temos, nesse armário? Temos aqui alguns produtos de campo. É para dizer que os ancestrais se dedicavam muito à agricultura. É por isso que esta é a sala da vida econômica. Aqui temos a cola. Temos o coco. Temos a raiz doce. Temos a gengibre. Aqui temos o jindungo. Temos o milho. Jindunguba, faria mousseca, fuba de milho e etc. E aqui é onde temos as chiquangas maiores, que é um tipo de chiquanga que tem sido, portanto, que nós preparamos na retribuição do casamento tradicional. Depois do marido dar o alambamento, ou tudo, ou o dote, fazer o dote, que é o alambamento tradicional a nível da família da esposa, a família da esposa, por sua voz, também cria condições. Portanto, nós demos esse tipo de chiquanga à família do homem. Preparamos o kit. Ali, portanto, preparamos galinhas, galhos, as dez esteiras, algumas chiquangas, cachos de banana e outros artigos para dar de volta na família do homem. Não é? É tal dito uma alamba, como nós chamamos a nível de cabine. Praticamente, em português, é uma retribuição que nós demos na família do homem depois do alambamento. É aqui onde temos essas figuras históricas. Este foi o primeiro barão de cabina, Dom Manuel José Puna, que o seu pai também foi o vice-rei da localidade de Simulambuco, onde foi assinado o protetorado, aí no Tratado de Simulambuco. Temos aqui o Luís Fouca Gomes, que é o representante do rei Mangóio. É o ancião-geral da aldeia de Mangóio, que também é perito na matéria cultural a nível da região de cabina. Aqui temos o duque de Chiazi. Esse título de duque e barão são os cargos que eles ocupavam na altura. Este foi o duque de Chiazi, que iniciou os seus estudos, os seus estudos primeiros no Santiago Maior de Lângana, depois é que ele foi para Portugal. Foi o primeiro duque a nível de cabina, é natural de Chiazi, e foi sepultado mesmo aí na aldeia de Chiazi. Vamos ler um bocadinho aqui o seu historial. Se bem que vamos começar, sobretudo, as funções que ele desempenhou. Foi um elemento muito importante a nível da província de Cabinda e iniciou os seus estudos primeiro no Santiago Maior, depois é que ele foi para Portugal. Duque de Chiazi foi o oficial do Tribunal de Comarca de Congo, a manuance de conservatória, a manuance de procuradoria, escrevão interino do Tribunal, vice-cónsul de Portugal em Dakar, Senegal, empregado assalariado de alfândega e empregado particular de comércio. Duque de Chiazi morreu em 16 de abril de 1966, com 81 anos de idade, e tendo sido sepultado na sua aldeia natal, Chiazi Cabinda. Não é? Ele defendia o seu povo politicamente e culturalmente. Foi um homem muito intelectual, é mesmo de Cabinda. Imagina como ele se vestiu. Há quem se confunde que talvez foi um português, mas foi mesmo de Cabinda. Aqui estamos na sala de... Na sala da vida econômica, dá a sequência até aqui. Ok. Começa ali até aqui, assim. Depois é que vamos na sala da vida, tanto, do poder político tradicional e crença religiosa, que faz parte do acervo etnográfico de Cabinda. Está bem. Isto constitui uma única exposição, a partir da sala de vida econômica, crença religiosa e poder político tradicional. Portanto, é um acervo etnográfico de Cabinda. Aqui temos a arma Kayangulu, que é uma das primeiras armas que, portanto, a nível de Cabinda, usou-se para combater com o neocolonialista português na guerra 4x4. Aqui temos os instrumentos da... Portanto, que são objetos de caça. São objetos que têm sido empolerados no pescoço do cão quando os caçadores vão à caça coletiva. Isto é para se distinguir do animal e do cão. Isto chama a atenção. Na medida que o cão vai correndo, isto toca. Então, o caçador se desperta. Isto é para não abalar o coiso, que não abalear o cão. Mas, além, temos os cofres. Os nossos ancestrais usavam para guardar os dinheiros. Muito antes de começarmos a guardar os dinheiros a nível dos bancos, os nossos ancestrais guardavam os dinheiros nesses cofres. Eram cofres caseiros. Então, os cofres já existiram antes da África ser colonizada? Sim, sim. Antes da colonização já havia cofres? Sim, já havia cofres, sim, sim. Então, a África já tinha uma civilização, já era civilizada, afinal. Realmente. Esses cofres guardavam mesmo, tanto, existiam mesmo dentro das casas. Cada um guardava o seu dinheiro no seu cofre caseiro. Depois é que surgiu essa história dos bancos. Esses são cabaças especificamente para conservar o mandienvo, que é uma... Portanto, o mandienvo é a nossa bebida natural, não é? Que é adquirido, portanto, a partir das palmas. É uma seiva, não é? Mandienvo. Isto é para conservar o mandienvo para não estar azedo. Podemos também conservar a água, mas, sobretudo, para o mandienvo. Esta aqui também é imobiliário doméstico. Este é o imobiliário doméstico. Temos aqui a panela de barro, não é? Que as nossas mamães usavam para confeccionar os alimentos. E eles cobriam esse tipo de panela com folhas de bananeiro. Amaravam algumas moxingas. E como é que eles pressentiam que os alimentos já estavam preparados ou não? Eles perfuravam aquelas folhas tapadas por cima da panela através do último dedo e aspiravam o ar. Aquela ar que lhes permitia sentir se os alimentos já estavam cozidos ou não. Então, imobiliário doméstico. Os ancestrais usavam. Isto aqui o que? E este aqui é um pau natural também que usavam para ralar a saca folha e moer a chikuanga. Depois é que eles criaram uma ideia em preparar aquele ralador feito de maneira para esses trabalhos de ralar a saca folha. E o que temos aqui? Estes são pequenos cestos que os nossos ancestrais usavam para pôr a ginguba, a maiaca, tudo que fosse necessário. Esta é uma peneira. Servia para coar a moamba e usava-se também na pesca de sardinha, nos rios e nas lagoas. Podia-se usar. Temos aqui o almofariz que eles usavam também para estruturar o dendém. E esta faca? Esta é uma faca antiga também que era usada pelos nossos ancestrais. e era pré-fabricado. Eles fabricavam com algumas lâminas adquiridas por ali. É uma faca tradicional também. Sim, sim. E temos aqui estes objetos de pesca artesanal, que são nasas, que se usava nos charcos, nos pequenos rios. Tanto, eram como se fossem armadilhas de peixe. Bastava o peixe entrar nesse objeto, ali ficava preso. E alguém tinha que colocar a mão para puxar o peixe cativado ali. Então, o que é que se punha dentro desses objetos? Podia ser dendém ou mandioca crua, que o peixe podia entrar para perseguir a fim de comer. E ali ficava preso, não tinha saída. A mandioca era considerada como nuística? Sim, sim, praticamente. Mandioca ou dendém. Aqui temos a rede. Estes são pequenas marquetas ou caneões que eles usavam como meio de transporte. meio de transporte aquático. E aqui temos este cesto, Licoale. É um cesto que era usado para conservar os cereais, como ginguba, milho, feijão, etc. E este também é um cesto que servia, ou que serve até neste preciso momento, ao norte, para transportar a carga pelas costas, atravessando aquele, portanto, um cordão e carregando o cesto às costas. Parece que conseguiram ver as mamães lá de Bucuzão. Então, é isto que eles carregavam às costas. Um pili, em fiote. Este aqui é um candeeiro. É um candeeiro muito antigo. Os nossos ancestrais também usavam. E aqui temos também este produto, que é uma seiva da árvore, não é? Designado de vituncato, ou muito nome. A nível de cabine, isso depende do dialeto de cada um. Se bem que todos nós somos cabindas. Mas, por exemplo, a nível de maiome, chama-se muen de nome. A nível do município, sede vituncato. Não é? Depende das tribos. Então, isto era usado para, tanto como uma vela tradicional. Poderiam acender para iluminar tanto uma certa área. Que seja num sítio recreativo, como, por exemplo, nos óbitos, numa festa. Ok? então eles usavam isso para acender. Então, iluminava aquela determinada área. E temos esses. Também são utensílios que se usava para conservar a água. Esses objetos eram considerados como refrigerantes, porque na altura não tinham arcas na geleira. A água posta ali saía mais saborosa e fresca. Aqui temos a sala de poder político, onde temos a diversidade de peças. Como essas são as espadas que os chefes tradicionais usavam para sua defesa. Usavam para sua defesa. Quando estivessem a sair de uma área para outra, eles tinham que usar essas espadas para sua defesa. antes da colonização? Sim, sim. As pessoas já usavam esse tipo de ferramentas? Já usavam. Faziam tudo isso à mão? À mão. Temos este banco. É um banco que o rei sentava-se no ato da resolução de problemas de qualquer infrator ou da população. Este banco é denominado de Kangalanga ou Ibangulamão. Quer dizer que o rei tinha que se sentar ali para melhor reflexão. ele tinha que se sentar para refletir melhor qual seria a decisão a tomar contra os infratores Kangalanga ou Ibangulamão. E aqui temos essa máscara ou essa escultura por bem dizer denominada de Ikutmato. Ikutmato é alguém que não acata conselhos de ninguém. Ele se finge de ser surdo. Nós temos pessoas de gênero mesmo a nível das famílias por exemplo os nossos filhos mesmo a nível dos serviços. Há quem não acata conselhos de ninguém. Então nós as pessoas se é que realmente somos seres racionais não podemos ser como Ikutmato que é o surdo. Que é uma pessoa fingida. Que diz que manda lixar pode estar aí me dar conselho eu não dou importância. Sou daquilo que sou é. Então ele até fecha os ouvidos para não acatar conselhos de ninguém. Então não é bom sermos Ikutmato. In outras palavras o Ikutmato é o ignorante. É o ignorante. Ele não dá interesse a conselho de ninguém é para mandar lixar. É para ele que faz eles é que falam para mandar lixar. Veja que aproveitou até fechar os ouvidos para não dar interesse. É um teimoso. É um teimoso. É o conselhado ignora não aceita. Sim não aceita. É. Então não podemos ser assim. Ikutmato. 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 Isso é fiote. Ikutmato. Ikutmato. Ikutmato é alguém que não gosta de escutar conselhos de ninguém. Exatamente. Temos aqui os animais balsamados. Aqui temos o jacaré. Aqui temos o salamandre. O jacaré tem uma história. O jacaré é um animal que desde então viveu no rio ou na água. Mas há um dado momento em que ele entendeu sair da água para a terra a fim de apanhar um pouco de sol. De repente a chuva começou a cair e ele tornou a voltar no rio. Então quer dizer que não fez nada. Deveria permanecer no rio. Não é? Porque indo em terra a chuva poderia lhe molhar também. Então o que é que isto significa? Significa que quando nós tivermos um problema independentemente da gravidade dessa situação nós não podemos fugir. Temos que enfrentar e resolver ou solucionar. Porque se fugirmos dos problemas onde formos até podemos provocar arranjar um problema ou quer dizer que não teremos até a saída. Então é por isso que quando temos problemas temos que enfrentar e resolver. Para não sermos como o jacaré que fugiu do rio para a terra. Imagina que ele estava no rio bem molhado. Então entendeu sair do rio para ir em terra a fim de apanhar o solo para secar. De repente a chuva começou a cair e tornou a fugir voltando no rio. não fez nada. Estando fora do rio podia molhar através da chuva. Estando no rio podia molhar porque lá tem água. E Salamandra se finge morrer para conhecer os seus verdadeiros amigos. Queridos irmãos nem todos que nos aproximam têm sido os nossos verdadeiros amigos. Há quem que nos abraça por interesse. Mas na intimidade não existe. Agora para conhecermos esses verdadeiros amigos é através de uma aflição qualquer. Por exemplo na doença na mortalidade ou qualquer outro problema. É ali que facilmente nós poderemos ver a preocupação de cada um e que nos fará entender que realmente este é um amicíssimo nosso. Porque nem todos que são nossos amigos têm sido verdadeiros amigos. Então é a história de Salamandra. Ele se fingiu morrer para conhecer os verdadeiros amigos. quando chegou o momento da sua morte fingidamente ali apareceram alguns amigos que já estavam a falar mal dele. E a partir dali que ele protestou alguns amigos. E foi também na altura em que ele conheceu os verdadeiros amigos. Porque os verdadeiros amigos mostraram mesmo aquele interesse aquele afeto aquela aflição ao passo que no grupo dos dez alguns se alegraram pela morte dele. É para saber que aquilo deu a entender que aqueles que estavam alegres pela morte dele não eram os verdadeiros amigos. Aqui temos o pensador pensador menor. É para dizer que se realmente nós somos adultos temos que ter um raciocínio diferente dos menores. Do raciocínio dos menores. Aqui temos o pensador menor e vamos encontrar o pensador maior. Mas o que é que nós estamos a ver? É que há mais velhos que pensam como se fosse criança. a criança tem melhor pensamento em relação a um adulto. Então é por isso que nós diferenciamos aqui o pensador menor e o pensador maior. E muitas das vezes se vermos uma criança nos aconselhar podemos acatar aqueles conselhos. Poderão ser benéficos independentemente deles serem menores. Há menores que podem aconselhar o mais velho. O ser mais velho não quer dizer que o mais velho sabe tudo. Aqui temos a data da assinatura do protetorado em 1885 que é o tratado de Simulambuco. Este aqui é um músico que não temos o nome mas o que ele tem na mão é esse instrumento musical. Esse instrumento musical é o que ele tem na mão. aqui temos a dupla cineta que era escolhida como uma peça do mês que anunciava a chegada e a ausência dos chefes. e ele transmitia uma mensagem que dizia dengole dengole se haimato dengole dengole se haimato dengole dengole se haimato a população se despertava tomava um conhecimento que era vinda de um chefe ou ausência de um chefe dupla cineta que foi escolhido como peça do mês a nível da região de Cabinda. Este aqui também era um meio de comunicação chamado liongulo que era posto na cintura da criança sobretudo para aquelas crianças traquinas que se perdiam muito então a mãe tinha que perfurar isto e colocar na cintura da criança controlava a criança através do som desse objeto quando estivesse perdido. este aqui é um sino estes todos são sinos que eram usados como meios de comunicação e este aqui é um atador dos escravos não é? este atador era pregado no embondeiro e acorrentavam os escravos através desses buracos até que eles estivessem concentrados depois eram embarcados atador dos escravos a nível de Cabinda podemos encontrar por exemplo o embondeiro que está ali no local de embarcação dos escravos no chifuca ok na outrora havia também esse tipo de atador lá e este aqui foi o terceiro barão a nível de Cabinda não é? um banango bilolo todo bilolo em fiote em português é lorenço ok ele é natural de Tanduzinze que foi o terceiro barão a nível de Cabinda e este aqui é que vimos ali no retrato o Dom Manuel Puna José Puna que foi o primeiro barão de Cabinda foi através dele que se deu o nome da escola Barão Puna que está de fronte ao quartier general e o seu pai foi o vice-rei da local de Simulambuco mas além temos esses insígnios de poder que os chefes usavam para tanto a sua identificação bastava alguém usar isto tanto as pessoas davam conta que era um chefe ou era alguém indicado pelo chefe representando o chefe e temos aqui o Zimpundi que é trombeta era usado como meio de comunicação sobretudo usava-se nos atos fúnebres e no imporçamento de grandes chefes e tocavam-se três sons o som de pai o som da mãe e o som do filho um bem butata um bem mam e um bem bongule logo as pessoas davam conta que era imporçamento ou ato fúnebre de grandes individualidades aqui temos aqui temos a máscara mabobolo que é o representante máximo dos bakama do tiso essa é a máscara mabobolo aqui também temos essas três máscaras também tem história temos a máscara duende messu duende messu significa alguém que vê coisas alheias e que não se intromete os problemas alheios não nos competem não temos nada a ver duende messu e temos aqui um bem de messu um bem de messu praticamente um duende messu é alguém que dá uma divertência quando você sabe alguma coisa pode ilustrar o que não sabe é para dizer que os conhecimentos nós temos que exteriorizar temos que ensinar a quem não sabe ok entende que lembra um bom bale bate o vinho não bate é para dizer que nós somos de uma geração contínua antes da nossa geração existiam outras gerações depois de nós virão ali outras gerações temos aqui os três os três reis que representavam os três reinos temos o Macongo Mangoyo e Maluango e que cada um tinha a sua área de jurisdição esta aqui é uma lograda de Macongo que foi um sacerdote tradicional que residia na aldeia de Tiso e tinha um certo poder cultural a nível da região de Caminda só se vestia assim dessa maneira de pano porque tanto é um vestuário tradicional aqui 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 temos o tecido libundo que é um tecido que os advogados usavam quando estivessem a invocar os seus espíritos de poder na resolução de problemas e aqui temos o tecido libundo este aqui é um tecido que os nobres e príncipes tinham a facilidade de usar ao passo que as pessoas singulares usavam mais o tecido samba e este é o tecido nobre e este aqui é um tipo de chapéu que somente os chefes usavam ali nós vamos encontrar os três moros três moros de salalé que suportam uma panela o quarto moro tem sido falso até neste preciso momento se por acaso aparecer alguém a nos dizer que na outrora existiram três reis que constituíam os três reinos a nível de cabina nós podemos reprovar esta pessoa então temos aqui os símbolos então ao mesmo tempo isto pode representar as três versões que mais se importavam no casamento tradicional alimentação vestuário e procriação então quando as pessoas vissem alguém com esse tipo de chapéu logo as pessoas davam conta que era um chefe porque era somente para os chefes acusavam isto aqui temos o tribunal tradicional aqui se trata aqui se trata de uma sentença temos estes dois jovens esta é a rapariga este é o jovem que engravidou a rapariga então então na outra hora as meninas tinham que entrar na casa de tinta na fase tanto quando tivessem 14 anos 15 anos não é no estado virgem então quando uma determinada menina ficasse grávida sem passar neste ritual shikumbi tinha que ser castigada ou tinha que ser levada ao alto chiso para dançar a dança embítica realmente se dançava mesmo num só se protegia esta parte e esta parte ficava mesmo no espinho quando batessem a rapariga batiam também o rapaz em simultâneo então ali podiam dançar a dança embítica essa dança era praticada para punir os jovens sobretudo as raparigas que abusavam com a imoralidade sem entrar na casa de tinta então aqui há um julgamento aqui temos o juiz aqui temos os advogados tradicionais e aqui temos os capatazes que carregam o rei na tipóia aqui temos os pais temos aqui os pais do rapaz eles estão sentados e admirados dizendo que o filho lhes arranja problemas então o juiz e os advogados imputam a responsabilidade a eles para assumirem os encargos daquela menina devem assumi-la como esposa e pôr-la na casa de trinta e esses que estão abraçados são os pais da rapariga dizendo que graças a Deus já que o filho deles é que engravidou então nós já não vamos assumir a razão pela qual eles estão aqui abraçados então eles já não vão assumir a responsabilidade então a responsabilidade agora é imputada aos pais do jovem porque ele é que engravidou a rapariga então é uma história que está aqui é o tribunal tradicional aqui temos essas mamãs que endereçam as saudações culturais eles quando se ajoelham assim para saudar alguém devem bater as palmas três vezes é uma demonstração a pessoa quando ajoelha assim ao saudar grandes entidades tem que ajoelhar e bater as palmas três vezes e esta aqui é a maneira que um advogado tradicional deveria sentar nos atos fúnebres para apresentar as mensagens de alguém que faleceu aconteceu isto aqui tinha que sentar assim por cima de um cobertor ou de um lençol portanto eu uso esse costume esta é a saudação cultural quando aparecessem grandes entidades as pessoas tinham que ajoelhar as senhores tinham que ajoelhar e bater as palmas três vezes e quando estivéssemos a passar diante dos homens uma mulher a passar diante tinha que se dobrar e apertar assim o pano e passar agora já passamos no meio das pessoas mesmo estando de calça mesmo estando de pano já não inclinamos é falta de respeito segundo portanto a tradição dos cabindas aqui temos as tampas proverbiais que retratam a filosofia tradicional dos cabindas cada tampa tem portanto o seu historial são tampas proverbiais que retratam a filosofia tradicional dos cabindas os nossos ancestrais usavam como objetos de comunicação mobai manzongo então eu vou narrar pelo menos umas três para terem a mínima ideia nós temos aqui a tampa com desenho de cagado ou tartaruga ele diz assim que um cuvo e nato nós as pessoas temos que ser homens prevenidos como o cagado porque o cagado havendo chuva ou sol tem a sua carapuça para se proteger é conforme os irmãos vieram em missão de serviço o que que as vezes acontece quando nós saímos de uma província para outra você a contar que onde vamos teremos direito ao alojamento aquela coisa toda posto lá zero mas se tiveres algum troco no bolso claro que vai assumir a sua responsabilidade então é como o cagado malito é o homem que confia no homem igual então tem que confiar a si próprio temos aqui esse desenho de pirâmides ele representa o teto ele diz assim que não levai o teto sozinho pessoas que não gostam de abraçar os outros diz que não sou daquilo que eu sou posso sozinho mas saibas que a qualquer momento poderás precisar da ajuda de alguém quem ajuda é ajudado então temos que nos abraçar temos que nos unir porque a união faz a força vamos dar o exemplo desse teto do museu se fosse um teto móvel uma única pessoa não conseguiria levantar mas por força de união nós conseguiríamos a palma de mão tem sido o escravo do nosso orifício anal mas nós façamos tudo com a palma de mão e ele tem ajudado o seu proprietário como? cedermos com esta mão um dia esperamos receber com esta mão uma mão lava a outra lava a outra quando vermos alguém aflitar temos que ajudar temos que estender a mão porque a qualquer momento essa pessoa também poderá nos ajudar temos aqui esta tampa com o desenho de uma cruz de uma pessoa crucificada é para dizer que na medida que estamos a viver no mundo ou na sociedade se acharmos que nós cometemos contra o outro podemos fazer a retrospectiva da consciência e criarmos paz vamos nos reconciliar que seja entre o casal entre familiares ou entre colegas e se acharmos que durante o tempo durante a caminhada nós andamos mal podemos retroceder na cruz aliada é como dizem nós estamos estamos em vida estamos a caminhar temos que fazer a retrospectiva da consciência para nos recordarmos onde é que nós falhamos e nos retificarmos para sermos novas criaturas quando você achar que estás perdido na vida ou durante a caminhada volta na cruz aliada de engolece a imato dupla cineta que era escolhida como uma peça de mês que anunciava a chegada e a ausência dos chefes despertai atenção despertai atenção todo cuidado é pouco na medida que vamos vivendo obrigado agora vamos na sala de crença religiosa e magia negra para depois terminarmos na exposição florestal esta aqui é a sala de crença religiosa e magia negra onde temos diversidade de peças esta aqui esses são filtros de amor são filtros de amor que os nossos ancestrais usavam tanto no campo amoroso não é? eles não tinham aquela bagagem de conquistar as mulheres o sexo masculino adquiriam as mulheres tanto por intermédio dos mais velhos eles tinham muito medo de enfrentar uma determinada mulher então eles recorriam muito à botânica mas agora já se faz essas práticas no campo maléfico naquele momento se fazia apenas para o amor de uma forma benéfica que eu como não tenho aquela bagagem então vou fazer esse perfume vou contactar com especialista só para conquistar aquela mulher para fortificar o amor então são perfumes de amor mas lá são os olhos e temos essa demonstração de dois bonecos ou esculturas representando os gêmeos a nível de nós os cabindas disse que quando tivermos dois gêmeos e que se falecer um deles temos que confeccionar uma escultura de gênero para empolherar sempre na cintura daquele que estiver em vida e sempre que estivermos a dar de beber ou de comer aquele que estiver em vida temos que dar também de comer e de beber a este boneco não é é para ele não se esquecer do irmão falecido e quando crescer vamos pegar essa escultura vamos lhe entregar cabe a ele saber se vai conservar ou vai deitar então aquilo deixa uma história de que eram dois para vocês eram dois mas um faleceu então este que representa o teu falecido irmão aqui temos um zumbumba esta é uma panela de barro que é comprado mesmo a nível dos mercados mas ela ela torna-se zumbumba quando façamos outras práticas e geralmente em todas as famílias existem essas panelas há familiares que conservam isto para a sorte dos familiares há quem usa isso para privar a sorte dos familiares há quem usa isso para ferver os remédios baseando na medicina não convencional então este é zumbumba e esta aqui é a senhora mbumba que está privada no campo amoroso razão pela qual nós temos visto certas senhoras ela na sua construção física é bonita mas não consegue casar-se porque está casada noturnamente às vezes pelo pai às vezes pelo vizinho às vezes pelo irmão então há mulheres que têm problemas sérios neste campo eles não conseguem esposar-se porque estão casadas noturnamente mas trata-se nós conhecemos pessoas peritas nessa matéria e confiando-nos também em Deus tudo é possível essa panela é composta de 370 cadeados que foi resgatado nas mãos de um que é oriundo de RDC onde algumas pessoas iam fazer as suas práticas maléficas faziam rogavam ali as suas pragas e as chaves eram deitadas no mar inclusive quando fizemos o trabalho encontramos até fotografia de algumas pessoas que nós conhecemos mas como é um segredo não podemos divulgar fomos resgatar essa panela e ultimamente já recebemos a mensagem que o sujeito faleceu porque ficou mesmo preso na cadeia civil depois voltaram na sua terra e acabou por falecer um zongo panela metálica maléfica composta de 370 cadeados encontrada no bairro Lová-Sassou servia para práticas de privacidade no campo amoroso panela metálica maléfica maléfica sim sim seduro minha mãe seduro e aqui temos a coleção de terapeutas e hervenários não é representando a medicina tradicional e este aqui é é o pau cabinda o pau cabinda é um estimulante sexual não é fortifica o sexo do homem e ao irmos tirar isto na floresta sobretudo sobretudo para o sexo masculino as mulheres não a pessoa deve despir a roupa e dobrar os joelhos e bater as palmas levando consigo como por exemplo o vinho aguardente a cola raiz doce para para dar de beber e comer aos ancestrais dentro da floresta depois de fazer isto vai pegar o planto essa pessoa vai pegar a katana e vai tirar a caule do pau depois de colocar no saco torna a dobrar os joelhos bata as palmas três vezes agora pega a roupa e vai andando pau de cabinda quando for mais fresco nós podemos esmagar e fazer uma mistura com azeite doce para as massagens das pessoas que têm problemas de trombose e os hipertensos não podem usar isso sem controlar a dosagem senão a tensão ainda sobe e ao usar isto deve ser de forma conjugal o homem se tomar sem ter uma mulher preparada pode violar qualquer mulher que apareça a mulher também se tomar sem coordenar com seu parceiro a tendência é de se envolver com qualquer homem que estiver a passar na via porque isto estimula mesmo é o estimulante sexual ultimamente fui apresentar isto na exposição a nível da Will e houve pessoas que comprovaram que realmente isto funcionou e ligaram para mim mas temos que calcular a dosagem temos aqui este objeto é uma seringa tradicional que serve para desinfetar o sangue venoso quando alguém for mordido por uma cobra ou sofrendo de qualquer inflamação como reumatismo etc seringa em português é ventosa em fiota ciba esta aqui é uma farmacopéia tradicional aqui temos estas folhas servem para tratamento de hemoroides e para as infecções urinárias e também as mulheres quando dão parto podem se pôr na água de banho sentando na bacia e para os homens podem se fazer a cristela ao passo que as mulheres é fazer a cristela e sentar na água quente para as infecções temos aqui alguns produtos nós como colaboramos com a farmacopéia Cângulo eles pediram para colocarmos porque colocamos aqui na exposição porque são todos produtos naturais naturais provenientes da natureza da natureza e esta aqui são folhas que nós podemos encontrar nas matas ou nas planícias por bem dizer essa é folha de quem? ele dá uma fruta como se fosse mamã belolo bem rando é fiota não é? então ele dá uma fruta como se fosse uma mão então vamos tirar essas folhas lavamos pomos na panela e fervemos e depois vamos tirar a brasa do fogo vamos fazer uma mistura depois vamos mexer depois de algum tempo ele torna-se tanto modifica e muda de cor ganha aquela cor mesmo de sangue e podemos tomar ou banhar em hemoglobina tradicional funciona mesmo e esta aqui é para a força das pessoas alguém com muita fraqueza é só pegar esmagar e tomar mesmo fazer os banhos meter-lhe com golo não é? eu por exemplo como sou terapeuta faço uma mistura com outros produtos para os bebês andarem rápido mais cedo possível ele fala anda rapidamente quer dizer não demora quer dizer que até que ele venha a ter sete oito vezes ele já está correndo ok? porque demos de beber e façamos as massagens mas fazendo a composição com outros produtos então isso dá força vem para vocês os homens esmagando coa toma dá força em todas as vertentes e esta aqui é para malária nós podemos esmagar e tomar assim ou fervendo e tomar é antipalúdico é amargo esta aqui é uma representação do homem noturno esta escultura a mesma escultura foi resgatada na aldeia do Malembo no meio do imbondeiro era usada por um bruxo não é? era um bruxo que revestia-se desta máscara inclusive até fazia lugar também aos outros bruxos então haviam essas práticas maléficas naquela área e as pessoas reclamavam e reclamavam muito então o que é que acontecia? que este elemento que se vestia desta máscara quando pretendesse uma determinada mulher diurnamente se não a aceitasse ia-la usar noturnamente no campo sexual então as pessoas iam reclamando entramos em contato com a coordenação do bairro nós como temos homens capazes no campo são mesmo fortes nesta matéria então essa escultura foi resgatada no meio do imbondeiro na aldeia do Malembo mais além temos os objetos de culto ou objetos de maldição a maioria tem empregos espetados ou tem encravos é para dizer que é um tipo de praga que atinge até a quarta geração o número de empregos espetados ali era o número de pessoas que tinham que morrer numa determinada família razão pela qual nós constatamos ainda muita mortalidade nas nossas famílias sem saber qual é a essência dessa maldade então na altura por tudo e por nada mesmo entre irmãos podiam se rogar pragas mesmo entre casados podiam se rogar pragas então todo cuidado é pouco e essas práticas até nesse preciso momento ainda funcionam e esta aqui é em vela então as duas cores que nos preocupam são as seguintes a cor vermelha e a cor preta a cor preta é para maldição a cor vermelha é para justiça vale a pena alguém nos rogar pragas daquele gênero em relação a esta praga de velas porque ninguém conhece ou ninguém sabe qual tem sido o destino do fumo ao passo que aqui se recorrermos nas pessoas que tenham muita visão podem nos indicar onde que foram rogar pragas e retirarmos essas pragas e esta aqui é madungo machindifu os madungos enfiotes são testigos do homem do sexo do homem mas temos essa representação que é uma armadilha é uma tala a nível de solete tala armadilha tradicional como é que ele se manifesta ele priva as necessidades maiores e menores e a pessoa acaba por inflamar e os dentes começam a apodrecer o pênis também começa a ter feridas se não se tratar acaba por morrer então isso acontece mais com aqueles homens que têm sido usurpadores das mulheres ali eles se fazem de super homens no sexo falando mal do outro dizendo que não aquela mulher não merece ser do fulano tinha que ser minha mulher então é muito proibido meus irmãos pretender uma mulher que você conhece ou que você sabe que o seu marido é seu amigo ou seu conhecido porque logo será um desafio então se fizeres isso o dono daquela namorada ou daquela esposa pode recorrer no especialista e vai te fazer esta malícia então esta é uma armadilha esse também é um outro tipo denominado tambor ou panza é uma armadilha que somente atua nas costelas a pessoa sente as costelas a privar como se fosse alguém ser apertado com alicate então tem que se tratar aqui temos os fenômenos naturais que têm sido revestidos pelos nossos ancestrais razão pela qual nós às vezes escutamos nas histórias quando eu estava a caminhar eu estava a escutar uma voz a me chamar mas parecia ser a voz do meu avô ou do meu pique nem conheci mas ele chamou o meu sobrinho fulano olhei atrás nem vi ele mesmo se isso acontecer por exemplo na mata nós não podemos sentir o medo o que temos que fazer é nos asvelharmos e batermos as palmas e escutar a voz estranha dessas pessoas pode ser que às vezes são os ancestrais a nos orientarem e este aqui é o homem malfetor é para dizer que todo cuidado é pouco o nosso amigo pode se transformar e ser nosso inimigo imagina que ele é uma pessoa normal mas já criou chifras para se transformar é para dizer que aquela pessoa que nós às vezes confiamos poderá vir se transformar e ser nosso inimigo nós temos aqui estes dois elementos este é o representante da família um representante da família nós podemos aproveitá-lo em dois sentidos no sentido positivo e no sentido negativo há representantes das famílias que protegem dizem que não ele é um bom protetor mesmo no campo noturno mas há pessoas que só sacrificam a família está a ver então este aqui é um membro da mesma família e este está com a câmara noturna para observar e controlar a família toda se ele quiser abater pode razão pela qual que nós temos visto às vezes situações de gênero acontecerem que a pessoa saiu por exemplo de cabine para fora do país quando menos assustada porque não sentiu um reflexo como se fosse alguém que lhe fotografou desde que assustou caiu e pronto a história é essa quer dizer que os filmes todos que nós portanto a realidade que nós vivemos no campo diurno também acontece no campo noturno a nível do africanismo isto é possível porque são situações que nós já vimos que acontecem agora esta aqui é a asa de hipopótamo que nós podemos aproveitar para o tratamento de problemas pulmonares não é? vamos fazer a composição com outros produtos e podemos tratar a asma bronquita etc esta é a exposição florestal de Mayombe é uma área controlada pelo IDF que é o Instituto de Desenvolvimento Florestal e faz parte da terceira exposição do Museu Regional de Cabinda a primeira é a exposição Mintadi que retrata a cultura do norte de Angola o Iji Zahir temos a sala do acervo a segunda sala que é do acervo etnográfico de Cabinda onde abarca a sala da vida econômica crença religiosa e magia negra e o poder político tradicional neste preciso momento estamos na exposição florestal representando a floresta de Mayombe o que temos aqui isso aqui temos aqui alguns troncos alguns troncos de madeira como tola branca temos aí tola branca levuite temos aí um cúngulo são os nomes de algum portanto das árvores que nós podemos extrair as madeiras ali temos um dólar e aqui temos a parte da fauna aqui também podem fazer uma fotografia de recordação temos estudo temos tem tudo isto temos na floresta de Mayombe que é a maior floresta a segunda maior floresta do mundo do mundo sim temos esta panela metálica é uma panela que os portugueses usavam considerando a mesma panela como salina antes antes da descoberta antes da descoberta das salinas eles punham a água do mar nesse tipo de panela durante muito tempo e expunham ao sol depois daquela água do mar secar ali restava um pó que eles usavam como sal da cozinha e temos esses canhões que eram usados como artilharia tanto que os homens que asseguravam as residências dos chefes usavam para sua defesa e para proteção